Até a próxima quarta-feira, municípios do Ceará e de Goiás vão participar de mutirões para tirar de graça documentos civis e trabalhistas. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A documentação permite às trabalhadoras rurais ter acesso a políticas públicas do governo federal. Entre os documentos estão carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e declaração de união estável, entre outros. A previsão é que sejam atendidas 500 pessoas no Ceará e outras 900 em Goiás. Desde o início do programa, no Ceará, mais de 40 mil mulheres foram beneficiadas com as ações dos mutirões, com a emissão de 115 mil documentos em 411 mutirões. Já em Goiás, desde 2004, mais de 27 mil mulheres foram beneficiadas com a emissão de 56 mil documentos. Para ver a relação dos municípios participantes desta edição, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. A CIDADE NO BRASIL